Choque de foco, está começando mais um vídeo. Se eles terem algum motivo de não ir, aí você iria. Mas aí todo mundo tá com roupa, tá com roupa, tá com roupa. Mas eu não tô não! É, gente, essas votações que o Ítalo faz sempre sobram pra Camilinha. O Ítalo fez uma votação pra quem iria viajar com ele pra Cajazeiros. E logo de início, né, todos votaram na Camilinha, não sabendo o resultado. Mas o resultado foi que a Camilinha não iria com o Ítalo. Mas, o vento sopra a favor, né, da Camilinha. Quer dizer, ai, esqueci a frase. Deixa aqui nos comentários se você lembra. E no final, a Camilinha conseguiu. Por quê? A Raira não tinha roupa pra ir, nem a madrinha. E a Carregadinha também não tinha. Então, só quem tinha roupa preparada era a Daninha e a Camilinha. A Daninha comemorou, porque logo de início ela foi escolhida pra ir com o Ítalo, né? Porque indo com o Ítalo é farra, gente. É lanche. E se eles foram no outro carro, só vai dormindo. Não para em lugar nenhum. E a Raira até comemorou, tadinha. Mas no final, deu tudo certo. Curioso pra ver? Então, confira o vídeo e assiste até o final. A Camilinha até chorou, coteada. Confere. Mãe vai viajar. Não, então não dá. Eu sei que sexta-feira é feriado. Que tá na semana do SEMAE. Que vocês participaram. Eu sei que vocês não estão nas apresentações, mas... Eu tô pra viajar. Não, não dá. É, mas você é de maior, mamãe. Você é de maior. Você vai quando você quiser. E assim, o carro hoje só tem cinco vagas. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem mais de dez carros. Vem assim, nem desculpa, viu? Mas os carros estão em outro lugar. Quarenta minutos de distância pra chegar aqui. Você volta em quem? Eu volto em mim, Bahia. Não, agora só você sabe o que é. Daninha. Você volta em quem, Daninha? Camila. Hoje, pronto, vai ficar. Camila. Não, 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 não. Daninha. Não, 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 não. Camila. 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 Não vai comigo. Não, 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 não. É a votação, Camila? Não, 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 não. Tu volta em quem agora? Daninha. E tu? Daninha. Não, não. Vai no Cisca. Não, não está no meio não. Está no meio não, Cisca. Não, não está não. Está não. Ai, meu Deus. Nele. E tu? Ai, que ódio. E tu volta em quem? Nele. Vou colocar aqui na tela agora. Estou confiando em você que eu vou ganhar. Boa sorte pra vocês. Se eu não vou vagar, não. E agora eu vou colocar na tela. Vamos fazer uma votação pra ver se vocês iriam, né? Vou colocar aqui na tela. Não, a votação é sem saber. Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Ah, meu Deus. E vocês vão votando. Se o destino deixar vocês ir, é porque é pra ir. E se, tipo, for uma e a outra não for? Aí vai, fica assim. Como é? Aí vai depois. Hoje? Amanhã vai outro bom de minha filha. Pra lá. Aí eu vou pegar e vai... Vai hoje e outro bom da manhã. Então todo mundo vai, né? Então, às vezes eu mudo a programação no meio de caminho. Não! Tá tudo de vocês pronto aqui? Eu tenho roupa, eu tenho roupa. Aonde? Não, não, não. Porque era um sol. Olha, eu tenho que ficar. Eles dois falam que não tem roupa, não. E vai amanhã? Vai amanhã. Amanhã. A gente vai do corpo, a gente lava. Eu tô vendo que eu vou levar a roupa de ninguém. Assim? Vou levar a roupa de ninguém, então é melhor. Vou matar a minha tenta, não, viu? Não, não, não. Tô revoltada! Vai comigo. Quem disse que eu tava confiante que eu ia? Não, não, não. Não, não, não. Não, vou fazer correr. A minha vez, a minha vez, a minha vez. Amei. Vamos lá. Tu volta em quem agora? E olha o jeito que eu falei na história. Se uma fosse... Rairo. Oxi! Eu vou te seguir também. Tu volta em quem? Rairo. Tu volta em quem? Rairo. Rairo. Eu vou te seguir. Vai comigo. Eu vou. Eu vou. Tem uma solução. Algum deles tem algum motivo de não ir, aí você iria. Mas Rairo, todo mundo tá com roupa. Você que tá com roupa, tá tudo com roupa. Mas eu não tô, não. Mas eu não tô, não. Com roupa, não. Tá com roupa, não. Com uma deva. Você que eu não tô, não. Você que eu não tô, não. Você que eu não tô, não. Agora que eu vi que fiz as contas, só ficava uma pessoa, né? Meu Deus. Meu Deus. Tô brincando, carro cabem. Tô tentando movimentar a noite. Tem uma hora pra chegar, meu amor. Tem uma hora pra chegar. Eu enganei a casa e voltou. Tão conversando muito. Se tivessem ido, porque não é pra deixar sem segurança aqui, não. E pegar um ubezinho de vocês. Nem combina mais, minha filha. Que estresse, né? Que graça, né? Nem. Não, meu amor. Deixa eu pegar a gente só aí. Vai, né, amor. Que eu já vou cuidar. Pegar a cor de vocês. E só vai citar com as malas. Viu? Citar com as malas não vai, não. Faça. Tá batido. Então, Francisca, vai com a gente também. Só os que tão com mala. E os que não tão, pega o ube. Vai pegar a chave agora. A gente tem assim. A regra é essa, é clara. O carro tá lá na garagem. Vocês vão pegar o ube e pegar o carro lá. Eu roubo ele de carro. Meu Deus, ele chegou. Eu não sei. Não vou pegar esse menino de carro, não. Faz isso. Já que vai, é. Vai, com vocês. A gente já vai embora, é. Não, mas eu vou pegar a chave do carro de vocês. Oxi, tá louco. Tá aqui uma confusão, porque o povo tá com as roupas tudo no hotel. Tá todo mundo mentindo. A gente tá aqui, ó. Quem é que tem roupa aqui? Eu tenho. E outra, eu tenho uma mala lá. Eu tenho uma mala lá em Cajazeira. Eu também tenho uma mala lá em Cajazeira. Eu tenho. 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 Só vai com as coisinhas botadas. Não, e não tem que ter. Aí vocês vão, bonde, pegam o Uber e vão no carro me acompanhando. Que eu não posso mais esperar. É lá com a roupinha que tá ali. Aí a chave vai ficar. A chave vai ficar. Doninha também tá com a fada ali. Doninha é fada também. Tem uma fada junto, menina. Foi isso mesmo, né? Uma vai falando aí, moleque. Cadê o resto? Se fosse pra ir tudo, tá tudo, né? Não, não. Aí o problema é de vocês. Vamos lá, gente. Aí o problema é de vocês. Não dá pra vocês ir sem as coisas. Vocês têm que buscar as coisas de vocês, porque eu não vou passar lá. Olha o que eu achei dentro do carro. Isso aqui parece um sapato que um dia já teve a cor branca. Não parece não. O cadastro dele a gente não sabe mais nem distinguir que cor é essa. Mas é um sapato de grife. Olha o recado. É um sapato de grife. Cadê ela? Camila? E o bom é que eu sumo, eu não vou explicar a vocês o que tá acontecendo. Aparece aqui do nada, dizendo que eu vou viajar. Tô em João Pessoa, minha gente. Tô resolvendo mil e uma coisa. Toda vida eu diga a vocês que eu tô resolvendo mil e uma coisa, eu não diga a vocês o que é, né? Mas quando vier, vai vir tudo de uma vez, viu? Mas eu tô resolvendo coisas mesmo. É o quê? Tem aqui vaga aqui nessa parte de trás, tem? Ou não? Abre aqui pra mim, por favor. É só isso aqui. Aí as coisas das meninas vão no banco de trás. A vida é assim, né? Fazer o quê, né, minha linda? De quem é essa bolsa aqui? De quem é essa bolsa, hein? Essa aqui é minha. Essa de baixo. Digo. Vamos voar, né, gente? Vamos dois, né? Vamos agilizar a vida, né? Eita, vai ela com a mais moto dela. Ai, Deus. Cadê Dani? O que foi? Olha isso aqui. O quê? O negócio tá enganchado. Bora, Doninha. Oi. Bora, minha filha. Vai ficar, viu? Aqui já. Bora, Gi. Bora. Aí minha mala tá lá. Aí como só vai vocês três, vocês colocam essas bolsas de vocês nos bancos de trás. Tá. Bora, Gi. Bora, Gi. Bora, Gi. Bye. 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 Amém. Deu tudo certo. Senhor, eu nunca fiz isso. Oh, eu nunca ajudei. Beijinho. Peguei lá a chave do carro. Vão lá, pessoal. Armo vocês. Bye. Lençolzinho. Lençolzinho, sigo de segurança. Jaira. A gente não sabe se é creme, se é bege, se é amarelo. Eu vou levar. Não. Quando ele estiver livre, você leva. Vamos de viajar. Sabe quantas horas? Dez minutos. Já fizemos uma parada pra comer um sorvete, gente. Uma parada muito longa. Cadê o pó tão grande, hein, pessoal? Não, mas eu gosto de morango. Não tem na porta não, né? Do grande. Achei. Um copinho de quê? Não é meu copo não, mas eu vou levar, né? Uma cervejinha, né? É, é bom, né? É. Meu irmão não tá naquela outra vez, né? É. Queria. Vou não, porque eu quero chegar descansada pra beber quando eu chegar lá. Oxi. Ela dorme mesmo não, gente de viagem nenhuma, a França dorme. Pois é, ó. Só aqui, ó. Como é que eu vou fazer, ó. É meia horinha aqui, eu já começo a cochilar. Você só roubou aqui. Vai ser mesmo. Minha, eu tô com uma testa tão louca. Não sei. Vai começar o sorvete agora. O meu grande, eu fiz como se fosse aquele sorvete que você colocou no cancionador. Eu consegui dar duas colherzinhas ainda, ó. Meu Deus. A câmera nem abriu dela. É chambinho, né? Eu já peguei outro pra mim, ó. Ó o quê? E ela pegou a cervezinha dela. E bora seguir viagem. Eita, perpôzinho tudo, ó. Olha a pose dela. Eita. Essa baca é em camisa puça, né, gente? E é o lado da tatuagem, que ela faz também assim, ó. Não é só eu que não presto, então. Eita. 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 Tchau, tchau.